...contra a política do Parlamento Nacional, mas só a carreta foi no laptop. O desenvolvimento do Rio de Janeiro, o caráter top-down com o silêncio em Bacraic, implica a distribuição injusta para o recurso timor-neano. Mas que a Constituição RTL-RACI consagra a higiene do artigo 6, o Estado tem que ralar a distribuição justa para o timor-neano. Ainda não é o povo roto-roto, eles sentem moros de dignidade, não saudável. Ainda não é, tuirá a minha carreira, o que acontece e o modelo foi a decisão que foi impor o silêncio em Bacraic, que o M.J. subordina. A democracia participativa, mas tem a democracia da elite minoria, aliás, ditadura das elites. Temos o Rio de Janeiro, o Timor-Leste Independente, mas tem o povo maioria que se mora e a linha de pobreza, mas tem o extremo, malnutrição, desemprego, sistema saúde, não é adequado no setor educação, não é a qualidade. E já não é resultado do desenvolvimento, economia política, não é, lá o gêla e o Timor-Leste. E já não é, despesa pública, lá foi o benefício para o povo mover e não é interesse. Mas bem, já com o D8, classe elite, não é cá, não é interesse. Dadao, não é, e já loram todo, fulano de outubro, tine em Rio de Janeiro, Ruanulú Resin Rua, Parlamento Nacional, fôte decisão política, ida, hôde integra, plano sósa carreta para zero, no laptop, e já sirenei orçamento privativo, tine em Rio de Janeiro, Ruanulú Resin Tulu. Decisão, e da não é, pira aminharé, lá reflete, interesse povo, o Tchotunian. Lá, o que acontece, mas tem o político, sósa, não é carreta luso, sai, não é, toma ida, e já o cunho, o Inlorongiã. Decisão, e da não é, a situação, e da não é, e todos têm que notar. E só, e da, existe elite, que há poder, que já conhecerem o interesse. Só, e da, existe povo, trabalhador, ambulante, agricultor, que a cidade, não é, morresteros, susar, subordinado, no marginal, e da sociedade timor-leste. Não é, a toda, a elite, que pode mover, o interesse contraditório. A elite, a elite, a gente pode mover, desde Uluc, até agora. A elite, a Estado, a elite, acumula soin, enquanto, a povo mover, acesso, e jadau, de neres, do resto. Também, a menudo, a aliança mover nacional, AMN, deve, composto, a organização social, no setor, massa, cirselo, a gente ambulante, que a cidade, agricultor, trabalhador, no selo, a menudo, a povo mover, a cara que afirma, no exige. Primeiro, a mi povo agricultor, ambulante, camponês, que a cidade, trabalhador, estudante, no jovem representa, lianlá, xiracelo, rejeita total, decisão, parlamento nacional, nian, com a barra, sosa, carreta, pazero, no laptop, para deputado, deputada, cira. Segundo, a mi exige, a tu parlamento nacional, liu, se discussão plenária, para orçamento, geral, estado, a tu elimina, plano, sosa, carreta, fóu, no laptop. Terceiro, a mi, husse, a presidente república, a tu teto, de dia, ozé, molo, promulga. A mi, anói, enkata, dia, liu, veta, quando o parlamento, nacional, la altera, dotazán, orçamental, con a barra, sosa, carreta, fóu, no laptop. A mi, husse, a tu despesa, estadunian, tenki aloka, barra, kba, setor, estratégico, cira, neve, fóu, beneficio, ba, interese, pobo, mober, nian. Quinto, a mi, husse, a tu sociedade, estudante, cira, no pobo, mober, rotu, a tu, consciente, catac, itemores, iha, dominação, fóu, neocolonialismo, no neoliberalismo, iha, nebe, elite, sira, supa, no hariku, ang, liuhusi, dalang, legal. Sexto, a mi, husse, ba, movimentu, hotu, setor, siro, hotu, nebe, luta, ba, justiça, atu, hamri, no, ha, mozu, asa, ma, sa, idda, ha, soru, u, kunditadura, osang, niang, alias, ditadura, elitenian. Iku, slio, a mi, ha, karek, dehan, katak, durante, ne, despeza, pública, no, so, ha, konu, de, elite, sira, niang, no, interese, han, esan, politika, regular, sosakareta, direito, regaia, no, privilegio, sira, ba, sociedad, etomak, ita, precisa, han, noin, tetu, kritiku, no, necesario, hamusu, asang, masa, hodicontra, injustiça, i, etenye, rain, idane, nu, ne, alianza, maubere nacional, se, existe, no, resiste, ohin, aban, no, ba, futuro, viva, pamu, maubere, viva, hatun, ditadura, minoria, hara, unia, kolonialismo, hara, obrigado, rindu, se, 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 O que é que você quer fazer? Você quer fazer a sua saúde, mas você quer fazer a sua saúde? É a sua saúde. Se você conseguir alterar a sua saúde, não é? Você quer fazer uma incoência, uma empresa pública. E você quer responder a minha atitude muito grande para fazer um pacífico, um bom tempo. Nós trabalhamos a força política para ver o povo politicamente obrigada a ir ao nível de realidade de Moris, povo em Loroña. Obrigado por assistir! Obrigado.